gente bom dia hoje dia 18 do 11 de 2021 novembro tá acabando o ano só falta um mês para acabar e alguns dias o que eu tenho para dizer a você meus amores o que eu tenho para dizer só hoje viu só hoje não tem mais nenhum dia para dizer que vocês vai ser esse dia vai ser um dia de paz na tua casa na tua vida e na tua família que o espírito santo e potente guarda e ilumine que você tudo que você imaginar você consiga faça o bem sem ver a quem negócio de fazer o mal eu sou uma prova de torna não era muito bom tudo que foi fazer comigo eu queria se vingar mas hoje eu sabe onde essa pessoa que o homem lá de cima papai do céu que dê a recompensa que você mereça viu meu querido futuro não ai Paulo tu é evangelista não tu tem o que eu era espírito e tu ainda sou mas eu tenho primeiramente fé em Deus que isso daí é meu meu delegado meu protetor é meu amor é meu protegido e meu querido isso daí eu confio nele mais ninguém dessa terra tá bom que Deus te abençoe o espírito que Deus te abençoe o espírito e potência que guarde e vamos crescer juntos e Ahh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma